Olá, muito bem-vindo para mais um MC Explica. Eu sou o Dr. Holger Schmidt, da MC Bauchemir. O tema de hoje são as amostras. Como fazer amostras de aditivo, como tirar essa amostra e qual é a importância dessa amostra de retenção. Então, nós, como fabricantes de aditivos para concreto, nossa orientação é sempre para os nossos clientes de retirar uma amostra do aditivo que vocês recebem. Apesar que nós estamos garantindo uma altíssima qualidade dos nossos produtos, pode ser sempre importante que você contem uma amostra do produto que você recebeu. Os fabricantes sempre fornecem, junto com o produto, um certificado de qualidade que contém todas as características de produto. Mas, em caso de dúvidas, tem que consultar a amostra que você recebeu, do produto que você recebeu, que foi entregue. Isso é um ponto importante porque essas dúvidas podem surgir, por exemplo, se alguma coisa no desempenho não é comum, não é anormal que você fica observando. Então, daí a gente recorre às amostras. Primeiro a amostra do cliente e também a amostra de retenção que nós estamos tendo aqui das produções. A amostra de retenção é importante se tiver uma dúvida sobre o desempenho do produto para ter uma outra garantia. Como fazer agora essa retirada da amostra? No fornecimento a granel, a orientação é tirar a amostra pelo acesso superior do caminhão granel. Você abre a tampa, pega um beca e retira uma parte da amostra. A parte recomendada para amanecer são pelo menos um meio litro. A retirada da parte superior do caminhão granel da amostra tem que ser como um recipiente sempre limpo, para depois transferir essa amostra de uma embalagem também super limpa, que até agora não foi utilizada. E daí vem alguns pontos como você deve identificar a embalagem em qual você vai armazenar a amostra. Primeiro tem que colocar o nome do produto. Depois vem a data de validade do produto, que é a mesma data que está sendo informada no laudo, no certificado de qualidade. Você deve também anotar na amostra o número da nota fiscal, o nome do responsável pela retirada da amostra e a data e o local da coleta da amostra. Com isso tudo identificado, você deve armazenar essa amostra em um local de preferência seca e sem contaminação de luz solar. A outra maneira de receber um aditivo é em embalagens fechadas, por exemplo, em contentores de mil litros ou de 200 litros. Nessa condição, você deve, antes de retirar uma amostra, você deve homogenizar todo o produto dentro dessa embalagem fechada. A parte de homogenização do produto dentro da embalagem fechada, você pode fazer, por exemplo, como uma haste limpa para homogenizar o produto ou você pode usar também uma mangueira de ar, mas ela tem que conter um filtro de óleo para não contaminar o produto. E também existe uma outra maneira, você pode pegar cuidadosamente o tambor, deitá-lo de maneira bem cuidadosamente, e rolar o tambor um pouco no chão para agitar o produto e para garantir a homogeneidade do produto. E assim, depois, você também vai retirar o produto dessa embalagem fechada e vai transferir o produto num recipiente limpo de novo. E você segue de novo todas as identificações da amostra, com o nome do produto, a data, o prazo de validade, data local da coleta, nome do responsável pela coleta e o número da nota fiscal. E assim, você fica armazenando a amostra do produto que você recebeu e depois, no final da utilização, você até pode utilizar essa amostra também na dosagem do aditivo. Estamos à disposição para mais orientações e você pode sempre entrar em contato com a equipe da AMC. Siga também a AMC nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. Muito obrigado.